Música Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto em Brasília, a cerimônia de retomada das obras do BRT de Goiânia. O presidente Michel Temer participa do evento. Vamos acompanhar. Também o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. E o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral do Governo da Presidência da República, Carlos Marum. Música Música Estamos acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto em Brasília, a cerimônia de retomada das obras do BRT de Goiânia. O presidente Michel Temer participa deste evento. O corredor de ônibus vai ligar a cidade de norte a sul. E a estimativa é que com o projeto e a sua conclusão, 120 mil pessoas sejam atendidas por dia. Isso inclui ainda 148 bairros de Goiânia e a parecida de Goiânia. Música Muito bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, excelentíssimo presidente Michel Temer, ministro Eliseu Padilha, ministro Alexandre Baldi, ministro Carlos Marum, ministro Moreira Franco, vice-governador de Goiás, José Eliton, senador, senadora Lúcia Vânia, senador Wilder Moraes, prefeito de Goiânia, Iris Rezende, deputados federais Daniel Villela, aqui presente, deputado Baleia Rossi, deputado Nelson Marquezelli, deputado Toninho Pinheiro, também que estava aqui conosco, secretário do Ministério das Cidades, Silvani Pereira, secretário executivo, presidente da FUNASA, Rodrigo Dias, equipe da Caixa Econômica, a quem eu cumprimento, o vice-presidente Roberto Barreto, senhoras e senhores. O momento hoje dessa cerimônia é um esforço coletivo do governo federal, determinado pelo presidente Michel Temer e um esforço também grande do ministro Alexandre Baldi, com a equipe da Prefeitura de Goiânia, a quem aqui quero cumprimentar em nome da procuradora do município, Ana Vitória Caiado, e também da equipe da Caixa, para a retomada das obras do BRT em Goiânia. Uma obra contratada em 2015, teve o seu início, depois paralisada, e que hoje, presidente Temer, nós estamos falando de uma obra, da maior obra de mobilidade do Estado de Goiás e da cidade de Goiânia. Uma obra que tem 27 quilômetros de extensão, corta praticamente toda a cidade de Goiânia, chegando até a Parecida de Goiânia. Ela tem sete terminais que vão interligar toda a mobilidade da cidade, chegando ônibus de vários locais, 39 estações ao seu curso, sendo 32 estações na cidade de Goiânia e sete na cidade de Aparecida. E nós estamos falando de um investimento, somando todas as participações, de 271 milhões de reais, onde 140 milhões é um financiamento proveniente da Caixa Econômica, 70 milhões são recursos do próprio governo federal, do Orçamento Geral da União, e cerca de 61 milhões de contrapartida a ser viabilizada pela Prefeitura de Goiânia. Nós estamos falando aqui dessa maior obra, dessa oportunidade, que vai atender 120 mil pessoas que andam de ônibus naquelas cidades todas que circundam a Grande Goiânia. Quero também aqui dizer que esta é uma grande oportunidade. Ao retomar essa obra, nós estaremos gerando milhares de empregos, trazendo ao final dela. A oportunidade de toda essa população estar usufruindo de melhor qualidade no transporte coletivo. Serão ônibus biarticulados ou ônibus simples que terão a condição de transportar de maneira digna, de maneira segura, de maneira mais veloz do que qualquer trânsito em qualquer cidade brasileira e assim e do mundo também. Nós teremos condições de dar ao cidadão de Goiás principalmente a capacidade dele se locomover com essas características todas. Então, eu quero aqui parabenizar a todos, ao governo federal, ao senhor presidente, ao ministro Alexandre Baldi, ao prefeito Iris Rezende, pelo esforço de nós retomarmos essa obra mais importante e à equipe da Caixa que eu quero agradecer pelo empenho de encontrar essas soluções. É o esforço de todos que gera o benefício para a sociedade brasileira. É essa a sua determinação, presidente Temer, e que nós temos procurado cumprir da melhor maneira possível, fazendo com que o cidadão brasileiro possa ter os melhores benefícios com os investimentos do governo federal para as cidades brasileiras. Muito obrigado e um bom dia a todos. Ouviremos agora as palavras do prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Excelentíssimo senhor presidente da República, doutor Michel Temer, em nome de quem eu saúdo a todos os ministros, tantos ministros que dignificam este encontro, esta solenidade. Os ministros, eu salientaria aqui o nosso ministro de Goiânia, deputado Baldi, nosso vice-governador de Goiás, senadores, senador e senadora de Goiás, deputados, senadores, enfim, representantes da imprensa, senhores e senhoras. Senhor presidente, esta solenidade, ela representa sobretudo a consideração especial que vossa excelência tem pela minha cidade e pelo meu estado. ao longo de tantos anos de vida pública, ocupando as mais variadas e complexas posições na política brasileira, vossa excelência sempre dispensou, eu sou testemunha viva disso, uma atenção e um carinho muito especial com o estado central do Brasil, Goiás e a cidade de Goiânia. eu acho que dificilmente um outro presidente da república tomaria horas de seu expediente, que nós sabemos como é, para demonstrar vivamente que o senhor está vivendo, mesmo diante de tantas dificuldades que o Brasil enfrenta, que o senhor está com as suas atenções voltadas para os mais simples, pequenos problemas diante da dimensão dos demais com os quais nós convivemos. De forma que eu deixei a prefeitura hoje, suspendi tudo para vir aqui publicamente agradecer a vossa excelência. E não é apenas nesta obra onde se manifesta a preocupação do seu governo, mas eu devo salientar que quando eu me dispus nessa fase da minha vida após soltar a nota oficial de que não seria mais nunca candidato e de repente eu me senti no dever de me candidatar a prefeito de Goiânia pela situação que vivia a prefeitura de Goiânia. Muito grave. Deixei tudo após soltar a nota oficial e me candidatei. E esta obra é um exemplo do que vivia Goiânia. Para se ter uma ideia, não encontrei das dezenas de obras sem construção nenhuma em andamento. Aquelas custeadas pela própria municipalidade paralisadas porque os empreiteiros não recebiam. Aquelas muitas custeadas pelo governo federal paralisadas porque a prefeitura não entrava com a sua contrapartida. É o caso dessa obra. Ela foi licitada em 2014, contrato assinado, como disse nosso presidente da Caixa 2015. Em 2016, a obra foi paralisada porque a prefeitura não pagou um centavo sequer da sua contrapartida. Assumir a prefeitura. Só Deus e a população de Goiânia sabem o que nós enfrentamos. Mas com muito esforço, muito esforço mesmo, nós economizando centavos, cortando tudo que era possível, conseguimos seis milhões e pagamos a contrapartida que a prefeitura devia. mas de repente surgiram outras questões sobre preço no item, problema de outro e a obra de novo paralisada embora a prefeitura em dia com a sua contrapartida. Então envolvia naquilo Tribunal de Contas da União, envolvia tantos conselhos e aí eu devo salientar que quando o nosso goiano veio para o ministério, ministro Baldi, ele vivendo conosco aquelas dificuldades com ele e o presidente da Caixa Econômica Federal nos reunimos, ministério público fez parte também e conseguimos chegar a essa posição em que vossa excelência com muita dignidade vem presidir esse momento que para Goiânia pela importância da obra se justifica. De forma que eu vejo hoje eu me sinto extremamente gratificado porque eu que me acho na vida pública há muitos anos permanentemente a gente intimamente sofre e eu sofro muito quando enfrento problemas e me sinto só eu me angustio mas quando eu vejo que estou que comigo outros vivem aquelas questões aí eu me agiganto e hoje eu saio daqui super agigantado consciente de que tantas figuras da política federal estadual está aqui o vice governador inúmeros secretários da prefeitura se acham presentes quer dizer aqui está a república os três poderes da república poderes do estado e Goiânia então nesta hora só tem um dever agradecer na pessoa de vossa excelência todos aqueles que contribuíram para que essa obra volte ou voltasse a se viabilizar é como disse o nosso presidente da caixa é uma obra muito importante para a Goiânia como temos outras depois eu venho aqui com mais calma pedir a vossa excelência o leixo o eixo leste-oeste que é tão importante quanto o este quando o prefeito na administração passada 2005 a 2010 nós conseguimos era o antigo leito da ferrovia nós conseguimos abrir dois terços dela mas ainda falta um terço que é outra artéria muito importante para a Goiânia de forma que agradeço muito a vossa excelência a todo o seu ministério a toda a sua equipe que engrandece este país aos parlamentares aqui representando o senado e câmara a todos os servidores públicos federais estaduais e municipais e elevo meu pensamento aos céus e peço a Deus para que continue abençoando vossa excelência e toda a sua equipe para fazer deste país o país dos nossos sonhos muito obrigado em seguida fará uso da palavra o ministro de estado das cidades Alexandre Baldi bom dia a todos senhoras e senhores a sua excelência senhor presidente da república Michel Temer sua excelência ministro chefe da casa civil senhor Eliseu Padilha sua excelência senhor vice-governador José Eliton senhor presidente da caixa econômica federal Gilberto sua excelência querido amigo prefeito da cidade de Goiânia Iris Rezende Machado cumprimento a todos os demais ministros que estão aqui presentes Carlos Marum Moreira Franco e os demais que não consigo avistar todos os parlamentares em nome dos senadores cumprimento o senador Wilde Moraes e Lúcia Vânia em nome dos deputados federais amigos deputado federal Daniel Villela gostaria que todos se sentissem cumprimentados servidores da prefeitura municipal servidores do governo federal do ministério das cidades da caixa econômica federal vereadores vereadoras que possam aqui também perceber a presença todos os demais membros a imprensa e dizer que este ato senhor presidente é um ato que celebra uma das várias das nossas atitudes em todo o país este representa um grande símbolo para a capital do estado de goiás que eu tive a grata alegria de poder estar como ministro de estado das cidades permitido por vossa excelência para que nós pudéssemos contribuir com este processo de retomada de obras mas em todo o país nós estamos retomando obras estamos buscando fazer com que as obras inacabadas possa ser uma realidade mesmo com todos os desafios e com todas as dificuldades legais as dificuldades orçamentárias e as dificuldades é claro de conceito por quais estas obras representam na sua concepção como este caso da obra do BRT de Goiânia nós temos vencido a cada dia com cada obra que está sendo retomada então é um símbolo muito expressivo para o estado de Goiás a retomada da obra do BRT pelo seu tamanho pela sua envergadura pelo seu investimento mas sobretudo pela demanda da sociedade o país infelizmente nas últimas décadas investiu em subsídios para o setor automotivo mas investiu muito pouco no transporte público de massa então isso é recorrente às dificuldades da utilização dos meios de transporte pelos cidadãos e esta é uma obra que vai permitir como disse o presidente Gilberto que mais de 120 mil pessoas de norte a sul da cidade de Goiânia possam usufruir de um meio mais celere de maior qualidade para o transporte público municipal e é claro de toda a região metropolitana eu fico extremamente honrado prefeito Iris Rezende de ter me dado a oportunidade de poder empreender todas as forças necessárias de poder ter participado dessa luta por ter aqui hoje essa assinatura de retomada de obra definitivamente do BRT norte sul da cidade de Goiânia o presidente Gilberto já foi extremamente detalhista em que uma obra de mais de 250 chega a 270 milhões de reais de investimentos seja através de recursos do FGTS através de recursos de orçamento geral da União para que ela possa ser concretizada mas os desafios que enfrentamos para chegar até esse momento foram reais e possíveis pelo fato da sua força da sua dedicação prefeito pela sua avançada idade poucos imaginam de toda a sua determinação em resolver os problemas da cidade de Goiânia e como poucos tem sido realmente um grande trabalhador para que isso fosse possível agradecer também ao senador Wildo e ao deputado federal Daniel Villela que desde o início na minha primeira visita à prefeitura de Goiânia enquanto ministro de Estado das Cidades com a determinação do presidente Michel para que nós pudéssemos retomar as obras por todo o Brasil mas especialmente essa pela amizade longeva que os senhores possuíam aí estivemos lá eu, senador Wilder Moraes deputado federal Daniel Villela para poder buscar entender os desafios as dificuldades e os problemas que esta obra enfrentava obras problemas de todo gênero de toda a situação com órgãos de controle com problemas de vícios da sua concepção mas enfim só para registrar e agradecer porque a busca para que nós solucionássemos com apoio do senador e do deputado foi fundamental o apoio da Caixa foi também fundamental a procuradora prefeito Iris passou quase sete horas reunida dentro da Caixa Econômica Federal um dia antes de celebrar um termo de ajuste de conduta por sete horas a equipe do Ministério das Cidades da Caixa Econômica Federal se debruçou para que nós pudéssemos enfim encontrarmos a solução para a retomada dessa importantíssima obra então é realmente um momento de celebrar por todo o nosso Estado de Goiás fundamentalmente pela capital do Estado da cidade de Goiânia mas de reafirmar que a busca do Governo Federal com a determinação do Presidente Michel Temer é de fato que a gente consiga celebrar a retomada de todas as obras obras de habitação obras de saneamento obras de mobilidade e fundamentalmente as obras de mobilidade urbana que fazem a diferença na vida das pessoas retomamos obras no Estado de Segipe obras no Estado do nosso Ministro Moreira do Piauí que será inaugurada nos próximos dias obras viárias urbanas de todo gênero de todo modo para que nós consigamos melhorar a qualidade do transporte público municipal e poder fazer parte aqui deste momento de celebrar essa retomada da mais importante e simbólica obra paralisada na capital e no meu Estado é realmente para o meu trabalho extremamente gratificante poder ter aqui cumprido a nossa tarefa a nossa missão agradeço muito a equipe do Ministério das Cidades toda a equipe de mobilidade toda a equipe da Secretaria Executiva em nome do Silvani e agradeço muito o presidente Gilberto e respeito o trabalho com muita e profunda admiração da Caixa Econômica Federal a sua dedicação o seu empenho presidente Gilberto foi fundamental para que nós pudéssemos celebrar aqui este momento a ordem de serviço sobre a determinação do nosso presidente de retomada definitiva desta obra do BRT de Goiânia porque a Caixa ao lado do Ministério com certeza é o nosso braço é a nossa perna operacional para que a gente consiga celebrar as ordens de serviços os investimentos mas acima de tudo que ela efetivamente se realize agradeço ao vice-governador José Elton por estar aqui também prestigiando este momento do nosso estado da nossa cidade de Goiânia para que nós consigamos sempre promover investimentos gerar empregos que com certeza essa obra gerará empregos promoverá uma busca de renascimento do comércio que tanto espera por essa obra concluída na capital do estado os comerciantes e todos os cidadãos que usam desse transporte público tão necessário cobram tanto essa demanda então prefeito Iris Rezende fico muito feliz pela enfim celebração da retomada das obras do BRT da cidade de Goiânia com esses investimentos e que estão assegurados como disse o presidente Michel Temer eu disse isso ao senhor em Goiânia todos os corredores que o presidente o senhor pediu ao presidente para que fossem liberados o presidente determinou liberar ainda disse aquele dia um presente do presidente Michel e que essa celebração seria aqui assinada no Palácio do Planalto pelo carinho que ele tem com a sua pessoa e com a sua administração para que nós retomemos essas obras possamos efetivar outras obras viárias que estão na capital do estado conforme já tem todo este alinhamento entre a gestão da Prefeitura Municipal com o governo federal o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal agradecer ao senador Wilder deputado federal Daniel Villela pela cobrança reiterada cobrança inúmeras reuniões que celebramos e fizemos na Caixa no Ministério enfim por todas as partes para que nós chegássemos a esse momento e agradeço ao senhor presidente Michel e parabenizo a determinação e a garra de vossa excelência para que nós consigamos enfim fazer do Brasil um país melhor para os brasileiros para que os investimentos eles ocorram e para que as obras paralisadas sejam uma realidade do passado isso tem sido uma constante tem sido uma constante só na área de habitação são milhares e milhares de obras que o senhor determinou os investimentos necessários para que essas obras fossem retomadas na semana passada o senhor autorizou investimentos de 81 milhões de reais para concluir 6.530 habitações em todo o país obras com atrasos de 2.100 dias para serem entregues às famílias brasileiras então esta é a realidade de um governo que tem determinação que tem foco que tem energia mas acima de tudo tem compromisso com a recuperação econômica do país com a recuperação dos empregos dos brasileiros e com absoluta certeza com a recuperação da melhor qualidade de vida de todos os brasileiros e brasileiras então agradeço a todos os senhores e senhoras especialmente ao presidente Michel por esta oportunidade muito obrigado neste momento convidamos o ministro das cidades Alexandre Baldi e o prefeito de Goiânia Iris Rezende a assinar autorização da retomada das obras do BRT de Goiânia senhoras e senhores com a palavra o presidente da república Michel Temer eu quero cumprimentar os nossos ministros Eliseu Padilha o Alexandre Baldi o Moenera Franco o Carlos Marum nosso querido Iris Rezende prefeito de Goiânia os senadores Will de Moraes Lúcia Vânia José Maranhão Valdir Raup aliás o registro desde já viu Iris que a sua liderança é tão grande que você traz o Maranhão e Rondônia para assistir a este ato com a presença do José Maranhão e do Valdir Raup os deputados federais Daniel Villela Marcelo Aro Mauro Pereira Nelson Marquezelli Toninho Pinheiro não há mais ninguém eu creio o vice-governador Zé Ellington o Gilberto Oc cumprimentar a todos e desde logo lançar uma mensagem ao Iris Rezende eu acho que ele pode me procurar logo em seguida assim como ao Valdir para pleitear o chamado Eixo Leste leste oeste leste oeste eu não quero deferir desde já mas a sua história pública fará com que nós venhamos a conduzir no sentido de deferir esse seu pleito eu não tenho dúvida disso aliás o Iris minha gente eu era não vou dizer que era jovem ele não é tão mais velho que eu mas eu era ainda creio eu ainda estudante direito e o Iris lançava os chamados mutirões não é estou falando de que ano o Iris 64 65 66 não é o Iris lançava os chamados mutirões que era uma coisa fantástica ele ia aos sábados e domingos não é com as pessoas mais vulneráveis mais pobres para fazer construções limpar ruas etc etc dá um exemplo e eu me lembrava daquilo e disse mas que coisa o homem público deve ser exatamente assim alguém que se liga ao povo e que vai transmitir ao povo a ideia de que ele está governando para o povo e essa tem sido a história do Iris exente por isso que neste momento eu vejo vice-governador Daniel Villela todos os companheiros o nosso Baldi não é esta presença significativa aliás nós haveríamos de ter realizado esta cerimônia num espaço maior porque muitos estão em pé e muitos eu soube que estão até lá fora não é isso tudo fruto da importância de Goiânia de Goiás para o Brasil mas especialmente homenageando os nossos agentes públicos de Goiás e eu quero particularmente também aplaudir mais uma vez o Baldi aliás aplaudindo concretamente por favor o Baldi não só pelo trabalho que realizou na Câmara Federal mas pelo trabalho ágil agilíssimo que ele empreendeu no Ministério das Cidades e interessante eu vejo quando telefono para o Baldi num sábado ou domingo ele nunca está em casa ele está em algum estado entregando casas etc e fazendo aquilo que ele aqui mencionou é interessante como ao longo do tempo as obras todas ficaram paralisadas quando o Moreira resolveu retomar as chamadas obras paralisadas foi assim que as coisas se passaram nós pegamos essa questão das casas estava tudo paralisado porque não se pagava eles os construtores os empreiteiros chegou o seu governo e logo começou o pagamento e a entrega de casas foi retomada e o Baldi tem feito isto com uma velocidade extraordinária e por isso que eu tenho muita honra em tê-lo como ministro ao lado do Oc que está sempre presente nas várias entregas de residências aos vulneráveis e eu sou testemunha como muitos ministros são da importância da entrega destas casas é uma alegria extraordinária às vezes são 3 mil casas portanto são 12 mil pessoas ou 15 mil pessoas abrigadas por aquelas casas que estão sendo entregues e portanto uma festa uma alegria estupenda eu até crio um problema financeiro para os construtores porque no geral eles fazem o seguinte eles entregam dois apartamentos mobiliados e eu digo olha eu vou fazer um pedido aqui né Baldi fazer um pedido eu quero que os construtores entreguem mais 5 ou 6 apartamentos mobiliados e aquilo naturalmente ganha aplausos de todos mas isso tudo foi possível tendo em vista a eficiência eficácia proficiência com que se conduz o ministério das cidades ao lado da caixa econômica federal e assim tem sido em todo o governo do exemplo aqui da transposição interessante quando chegamos aqui a transposição do Rio São Francisco estava inteiramente paralisada e paralisada e paralisada porque não se pagavam os débitos que o poder público tinha com aqueles que legitimamente trabalhavam nas várias localidades não é Zé Maranhão e o que é que nós fizemos nós regularizamos esta parte já inauguramos o chamado eixo leste que leva água para o estado da Paraíba e parte de Pernambuco e agora muito proximamente estaremos inaugurando o eixo norte que leva água para Rio Grande do Norte Fortaleza Ceará e a outra parte de Pernambuco e ao mesmo tempo cientes e conscientes da responsabilidade que temos com o país e com o Rio São Francisco o que é que nós estamos fazendo nós estamos envidando esforços para a revitalização do Rio São Francisco ainda recentemente numa das celebridades eu autorizei o Helder Barbalho a proceder aos estudos daquela conjugação da bacia do Tocantins com a bacia do São Francisco de um lado e mesmo agora na questão da eventual descotização da Eletrobras o que se está fazendo é reservar um grande volume de verbas para a revitalização do Rio São Francisco e tudo isso fruto de um governo penso eu muito responsável e assim tem sido em todos os setores da administração pública então neste momento eu digo que é uma gratíssima satisfação celebrar com todos os senhores e as senhoras esta retomada das obras do BRT de Goiânia que eu verifiquei ao longo do tempo e verifico agora pelas palavras ditas que é uma obra desejada ansiada buscada pleiteada há muito tempo por Goiânia de modo que na gestão do Iris Rezende o nosso vice-governador Hélinton eu creio que nós praticamos hoje um ato muito importante para Goiás mas também importante para o Brasil porque sempre nos dá oportunidade de usarmos aqui a tribuna dizermos o que temos feito ao longo de todo esse período interessante ainda ontem viu Iris eu falava no Davosito aliás em Davos quando fui para lá eu terminei o meu discurso dizendo o Brasil voltou e ontem em face das novas realidades no Davosito que se fez aqui em São Paulo disse o Brasil voltou para ficar e ficou quer dizer é um novo Brasil que nós estamos construindo com auxílio dos ministros auxílio dos ministros auxílio do Congresso Nacional auxílio do Congresso Nacional porque nós eliminamos uma visão muito centralizadora que nós temos no país e digo aos senhores e senhoras que um dos nossos trabalhos é mudar a cultura política do país porque a nossa cultura política é uma cultura de muita centralização nós queremos que a União Federal e na União Federal o poder executivo governa o poder executivo faça tudo isto é fruto interessante de uma centralização que faz parte da nossa cultura desde o Brasil colônia para dizer obviedades eu digo interessante quando nós estávamos no Brasil colônia primeiro vieram as sesmarias as capitanias hereditárias o governo geral todos os fenômenos centralizadores chegamos ao império inauguramos um estado unitário quer dizer todo o poder ao poder central e quando chegamos na república embora nós tenhamos constituições descentralizadoras nos seus dizeres escritos a verdade é que a realidade não era essa foi assim de 91 a 30 com os mais variados problemas embora a constituição descentralizasse os poderes das províncias para os estados veio uma centralização em 30 que durou até 45 depois novamente os ares da descentralização vieram aos céus do Brasil nós tivemos de 45 46 até 64 e novamente uma centralização absoluta de 64 a 88 e agora nós estamos de 88 já com quase 30 anos e estamos rompendo um ciclo histórico inevitável que é cada 25 30 anos nós temos um movimento interno do país que leva a ideia da criação de um estado novo de um novo estado portanto de uma centralização e descentralização centralização e descentralização ora bem nós temos maturidade suficiente hoje para pregarmos uma cultura política em que na verdade nós possamos caminhar com muita tranquilidade com a ideia da separação de poderes mas não fazendo do legislativo um apêndice do poder executivo ao contrário o legislativo governa com o executivo e por isso que nós chegamos até aqui então quando vocês dizem assim interessante nós temos hoje juros de 6.75 contra os 14.75 do início do nosso governo que não é de 8 anos atrás não é de 4 anos atrás é um governo de 1 ano e 10 meses quando nós vemos a inflação caiu de 10.28 para 2.7 hoje isso é fruto desta conjugação de fatores que determinaram a condução do nosso governo com uma preocupação administrativa especialíssima porque quando voltando aqui ao ao BRT de Goiânia o que mais o pai a mãe de família quer é um deslocamento ágil um deslocamento rápido isso está muito ligado a ideia interessante a ideia constitucional da dignidade da pessoa humana as coisas indignas são falta de emprego nós estamos combatendo o desemprego serão deslocamentos muito longos não é vejam que quando surgiram movimentos pela mobilidade urbana não é Baldi em 2013 2014 foi porque é interessante as pessoas conseguiram adquirir seu carro mas adquirindo seu carro entram no trânsito nas grandes cidades e levam duas três horas para chegar ao trabalho de igual maneira para voltar para casa ou seja algo indigno o BRT de alguma maneira traz a ideia dessa dignidade de locomoção digamos assim a pessoa chega mais cedo em casa ou chega mais cedo no trabalho de modo que neste momento eu faço uma especialíssima homenagem ao ministro do Brasil do Brasil àqueles todos deputados senadores Daniel Villela tantas vezes esteve aqui o Hilder a senadora todos eles estiveram aqui pleiteando melhorias para Goiás e para Goiânia mas especialmente uma homenagem a repito a palavra especialíssima ao Iri Zerzende que tem uma vida política de uma sabedoria de uma competência de uma exação de uma ponderação de um equilíbrio extraordinários e por isso eu quero homenageá-lo e termino meu discurso pedindo um caloroso aplauso a ele e a Baldi e a Goiás está encerrada esta cerimônia nós acompanhamos ao vivo direto do Palácio do Planalto em Brasília a cerimônia de retomada das obras do BRT de Goiânia o presidente Michel Temer participou do evento o corredor de ônibus vai ligar a cidade de norte a sul e a estimativa é que com a conclusão do projeto 120 mil pessoas sejam beneficiadas por dia atendendo a 148 bairros de Goiânia e de Aparecida de Goiânia a meta é finalizar o projeto até março de 2019 e durante o seu discurso da cerimônia o presidente Michel Temer falou da importância do Estado e também da cidade de Goiânia para o país Temer lembrou ainda que as obras estavam paralisadas e que em seu governo foram retomadas rapidamente citando como exemplo ainda as moradias do programa Minha Casa Minha Vida e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue aqui com a gente na NBR a TV do Governo Federal Tchau 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 Tchau